Além de ler, o que me ajudava quando eu participava de batalha? Ler, assistir documentários de filme, stand-up comedy, cara, uma coisa que me ajudava muito, pegar as estruturas das piadas, que é a estrutura do stand-up, outra dica, gente, essa, eu não sei se, acho que eu nunca, não tem nada gravado de eu falando, eu já falei em lives que não estão salvas, mas a estrutura do stand-up comedy e do rap, é igual, é, é uma preparação, tem uma introdução, uma preparação e uma punchline, introdução, preparação e punchline, introdução, preparação e punchline, e punchline, tanto no stand-up comedy quanto no rap, geralmente são as figuras de linguagem que a gente aprendeu no português, a gente não lembra nada, é uma metáfora, é uma comparação, é uma metonímia, é uma catacrese, são essas epérbole, o exagero, por exemplo, você pega aquela música do, é, bom, é, SP Funk, que ele fala que ele quebrou o nariz da esfinge, que ele quebrou a mão do Sansão com o aperto de mão, é o exagero, é o exagero, né, que é o que tem na escritora, mas que se torna da hora também, ali nesse progresso, Exatamente, porque é, justamente por ser impossível esse exagero, se torna engraçado, se torna impactante, né, que é o que tem no rap também, né, então, mano, a estrutura é muito parecida, e stand-up comedy tem mais informação disponível pra estudo do que rap, se você estudar um stand-up comedy e adaptar pro rap, mano, você vai virar um MC exímio. Os MC que eu acho que tem, eu escuto letra direta também do Costa Gold, mano, eu acho da hora também as letras dele, e eles fazem isso daí também que você tá falando aí, mano, o exagero, ele fica top, mano, não é? Não é a hora, mano, cada hora, né, mano? Sim, exatamente. E no rap, tipo assim, por exemplo, a rima. A rima é uma mistura de, voltar naquela ideia que assim, que a punchline, geralmente são aquelas figuras de linguagem que a gente estuda na quinta série. Geralmente no rap. Eu já nem lembro mais. Geralmente a galera não lembra. Aí quando eu faço, mostro os exemplos no rap, tem uns que fazem assim, caraca, é isso? Caramba, nunca tinha entendido, agora entendi. Por exemplo, você pega aquela do, ou do Mano Brown, né, do Mano Brown, vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Uma comparação, né, ele tá, é uma, uma metáfora, né, ele tá falando que ele é o leão. Agora você pega MC Cabeninha. Hoje eu tô tipo GTA. Que é tipo GTA. Vamos ao like. Ele vai, de Roderick, né? O canal vai, que é bem rolado, bem rolado, mano. Essa aí, tipo GTA, ele tá fazendo uma comparação, porque tem o tipo, tem o conectivo, né, tipo como? Figura de linguagem pura. Eu podia tirar camões no livro lá e colocar MC Cabeirinha, tá ligado? E aí eu ensino assim. Só que no rap, geralmente, é o que a gente aprende por intuição. Sem saber que sabe. Metáfora, como eu falei, comparação. Algumas... A rima, né, a palavra que combina no final, é a mistura de duas figuras de linguagem que eu não lembro, não é agora, mas são duas figuras combinadas. Rá, tá, 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 o metrô vai passar. É a... O nomatopeia, né, que imita barulho de coisas, né? De bichos. Ou então... Pactum, dum, pactum, dum. Pacto, pacto, pacto. Imitando um barulho de percussão, né? Então, a gente usa no rap aí, mais ou menos, intuitivamente, umas seis figuras de linguagem, com frequência, contando com a rima. Mas existem 24. Então, se você souber que existe 24, dá pra você desenrolar mais, né? Tem gente que conta bem histórias no rap. Se você souber que, geralmente, uma história tem introdução, desenvolvimento... Facção. Oi? Facção. Facção conta. Facção conta umas histórias pesadas, boas, né? Racionais nem se fala. É. O rap dos anos 2000, muito, né? Se você sabe que ela tem uma introdução, desenvolvimento, um clímax, em um desenrolar, você divide isso bem. Se você, por exemplo, o Gabriel, o pensador que, tipo assim, hoje, um dia é normal ter branco e ter rico no rap. Quando o Gabriel surgiu, não era. Então, ele era muito mal falado. E ele é um cara filho de jornalista e tal. Então, se você pega Cachimbo da Paz, por exemplo, que é uma música que todo mundo conhece, até quem não era a época dele. Mano, Cachimbo da Paz tem personagem principal, tem personagem de fundo, né? Tem o protagonista, tem o coadjuvante. E toda a história, se você for ver, é uma alegoria como tem na Bíblia, como é a da caverna, que o quê? O índio representa... O povo indígena não representa só o personagem. O delegado representa o poder branco na sociedade. As drogas que ele vai falando representam porque umas coisas podem e outras são listas, elas são iguais. E daí ele vai contando histórias, vai cruzando as informações. Igual que ele tem um filme que chama Trash, do outro lado do jogo, que nós mostramos o racismo em situações de vida íntima que vão se cruzando. E ele, na música, o Gabriel cruza, né? O noivo está saindo da porta da igreja, daí é atropelado, não sei o quê. Então, mano, um cara não faz um rap desse só assim. Você é louco aí, ele foi pensador de verdade. Eu sou o homem. Ele autorizou aquilo, mano. Não tem como você não autorizar um negócio daquele. Então, é isso que eu falo para a molecada. Tipo assim, não é faça. É tipo assim, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. É o que você acha melhor para você. Aliás, eu mesmo preciso fazer muitas coisas que eu falo que eu não fiz ainda, preciso testar.